Fala galera, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui Bora, dicas para a Libertadores aí no Rei do Pitaco Quarta-feira recheada de futebol aí, são seis jogos pra gente estar analisando Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final E se você gostar do nosso conteúdo, é claro, deixa o seu like aí, se inscreve pra mais dicas Tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá analisar esses seis jogos aí da Libertadores Mas lembrando que hoje tem Champions League também, tá galera? E a gente já trouxe o nosso vídeo de dicas aí da Champions Então vem aqui, clica no cardzinho aqui em cima, que tá aparecendo aqui em cima pra você Vai lá e assiste o nosso vídeo aí de dicas para a Champions League Ou então desce aqui embaixo, vai lá no nosso canal, se inscreve aí pra pegar todas as dicas Diariamente a gente traz várias dicas aí pra vários campeonatos Não só no Rei do Pitaco, mas no Cartola também Então vamos lá falar desses seis jogos aí de Libertadores Primeiro jogo ali às 19h, lembrando que o mercado do Rei do Pitaco fecha às 18h59 Lembrando que esse jogo também é sala única lá no Rei do Pitaco Já sabe como é que é sala única, né? Tem que fechar ali a maioria das possibilidades ali, né? Para um jogo único, ou seja, fechar a defesa do Nacional, fechar a defesa do Independiente Medellín Pensar no jogo, no cenário ali onde ambos marcam Pensar no 0x0 também e mesclar do meio pra frente Pra você tentar ser minimamente lucrativo aí com a sala única, beleza? Então Nacional, Nacional contra Independiente Medellín Às 19h, né? Primeiro jogo ali Às 21h a gente tem River Plate contra Sporting Cristal, né? River Plate aqui favorito Mas precisa vencer o seu jogo, vista que perdeu o primeiro, né? Flamengo contra Nublense Aí o maior favorito da rodada, às 21h30, né? O Flamengo também perdeu o seu primeiro jogo ali para o Alcas A estreante aí na Libertadores Precisa muito dessa vitória, mas vai jogar em casa No Maracanã lotado, tem tudo pra vencer bem até golear E a estreia ali do Jorge Sampaoli Mais um Jorge aí no comando técnico do Flamengo Corinthians contra Argentino Júnior Aqui um jogo perigoso ali para o Corinthians Mas o Corinthians é favorito por jogar em casa É um time muito forte quando joga em casa, né? Mas esse Argentino Júnior aí é bem perigoso, tá? Não é um time bobo Lembrando que as duas equipes venceram ali na primeira rodada O Corinthians venceu ali o Liverpool do Uruguai de 3x0 E o Argentino Júnior, se eu não me engano, venceu o Independiente Del Valle ali Por 1x0 em casa, né? E aí, ó, pra fechar ali a rodada Mais dois jogos, às 22 horas A gente tem Colo-Colo e Monagas Esse é o Colo-Colo bem favorito pra esse duelo E Barcelona e Bolívar Às 23 horas, né? Já faltando uma hora ali pra meia-noite Esse jogo acaba uma hora da manhã O Barcelona é favorito, né? Contra o Bolívar Mas Bolívar aí não é bobo Lembrando que esses dois times aí são do grupo do Palmeiras, beleza? Bolívar que venceu o seu primeiro jogo ali diante do Palmeiras Vamos dar uma passada aqui mais na tabela, nas rodadas aí O Flamengo aqui, ó, tá no grupo A, né? O Racing ali é líder nesse momento O Alcas também, o Flamengo ainda não venceu Enfrenta o Nublense aí, né? Que perdeu também E aí o Flamengo precisa se recuperar aí dessa derrota sofrida para o Alcas, né? O outro jogo aqui é entre Racing e Alcas Grupo B, né? A gente tem aqui Esse jogo aqui é entre Nacional e Independiente Bedellin, né? O Internacional venceu ontem Aqui por outro grupo aqui a gente tem o segundo jogo ali, né? Entre Barcelona e Bolívar Lembrando que o Bolívar é líder e venceu o primeiro jogo Serro Portem vai enfrentar o Palmeiras na quinta-feira Grupo D aí, né? O Fluminense mais do que nunca já disparou aí, né? São duas vitórias seguidas Venceu o Deistong Venceu o Deistong Que tinha vencido ali o River Plate Então o River Plate precisa muito vencer esse jogo O Esporte Cristal é bem ruim realmente É um time que perdeu ali o primeiro jogo para o Fluminense de virada De 3x1 O Corinthians venceu o primeiro, né? Independiente Del Valle venceu ontem, né? Tem dois jogos, né? Ou seja, tem um jogo a mais O Corinthians pode se tornar líder absoluto do grupo aqui Lembrando que o Argentino Júnior também venceu o seu jogo aí Grupo F aqui, né? O Boca Juniors venceu ontem de virada, né? Se recuperou aí na competição Tinha empatado o primeiro jogo O Colo-Cola que só empatou na primeira rodada Ou seja, era um grupo onde todo mundo tinha empatado O Monagas aí tinha arrancado o empate aí do Boca Juniors, né? Mas o Colo-Cola é bem favorito para esse jogo Grupo G, né? Grupo onde o Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro ontem, né? E aí o Atlético Mineiro tem duas derrotas aqui Para se reparar urgentemente, né? Só faltam mais quatro jogos aí Vai complicar para o lado do Atlético E o Libertar aqui Se vencer hoje o Alianza Lima Que é o que Vencer hoje não Na quinta-feira, né? Esse jogo é na quinta-feira Se vencer ali Vai complicar ainda mais para o Atlético Mineiro Porque aí depois só serão jogos decisivos E o Grupo H aqui para fechar, né? O Olimpia venceu o Patronato ontem E a gente tem Atlético Nacional E Medellín ali E Melgar, desculpem É isso, galera Então vamos dar uma passada aqui rapidamente Até para vocês entenderem ali como é que está, né? Grupo de sócios aí Se você quiser dicas extras exclusivas Análises estatísticas Times prontos ali na palma da sua mão É só clicar no primeiro link da descrição Aí tem duas opções de plano Você testa ali o mensal, né? Você pode estar renovando depois Dá para pagar no Pix Dá para dividir no cartão Plano anual ali Você só vai pagar uma única vez Paga uma única vez Ficou o ano inteiro Ah, mas tem que renovar Só renova se você quiser Lá no final do ano, né? Então vale muito a pena Porque tem dica para o Cartola Para o Rei do Bitaco Para várias salas aí E aqui também tem o nosso E aqui também tem a nossa nova casa de apostas Aí vou pedir para vocês Se cadastrarem através do nosso link Aí para você ganhar ali A super promoção Que é o seguinte Você faz o primeiro depósito Ganha dobrado Ou seja, faz o depósito de 10 Ganha 20 Para você estar fazendo as suas apostas Com tranquilidade e segurança Aí com as melhores odds Lembrando que tem promoção E tem cashback Muita coisa boa aí para vocês Tem alguns dias da semana aí Que tem super odds Então aproveita ali Para você fazer um bilhete Topzera Para você realmente ser lucrativo Também com apostas esportivas Beleza? Link na descrição E link também no primeiro comentário Afixado Clica no link E vai lá E faz o seu cadastro Beleza? Então bora lá montar o nosso time Lá no nosso aplicativo Então já estamos aqui No nosso aplicativo do Epitaco Como eu falei para vocês Ó Vídeo de dicas da Champions Está aqui em cima É só clicar no cardzinho Aqui em cima Por isso que é muito importante Também você se inscrever Comentar E deixar o seu like Para aparecer as nossas dicas Sempre para vocês aí Beleza? Ó Vamos lá Vamos de Independente Medellín Nacional Independente Medellín É sala única ali no Epitaco Como é o primeiro jogo E eles colocaram aí Separaram E tem liga aqui Dos 150 mil Na Libertadores Primeição está altíssima E vamos entrar aqui Já vamos lá galera Cara Melhores SG's River Plate jogando de casa Contra o Esporte Cristal Eu acho que é isso Cola Cola e Monagas Monagas ali da Venezuela Eu boto o Cola Cola aqui Como um grande favorito Para esse duelo Aqui a gente tem Corinthians E Argentinos Juniors Já é um jogo ali Um pouco mais complicado Para o Corinthians Mas o Corinthians é muito favorito Dentro de casa É um time muito forte E aqui o jogo mais equilibrado Da rodada É esse Barcelona aqui E Bolíva As odds mostram ali Que o Barcelona é favorito Mas esse Bolíva não é bobo O Bolíva City ali E o Flamengo muito favorito Diante do Nublense Só que aquele negócio Será que o Nublense Vai fazer imitar A defesa do Flamengo? Será que o Flamengo Vai ser sim Uma ótima defesa? De ataque Não tenho dúvidas disso De ataque Com certeza vai ser o melhor time ali Em questão de ataque Cara O River Plate É uma ótima defesa Então eu vou de River Plate aqui Poderia ser o Corinthians Ou o Flamengo Com certeza Aqui o Colo a Colo Mas Vamos ali de River Plate O River Plate Precisa se recuperar ali Da derrota sofrida Na primeira rodada A gente já coloca aqui Muita gente vai ficar com medo Ali Ah o River Plate tomou gol O River Plate perdeu Não está aquelas coisas Então a gente coloca ali Até para a gente apostar Um pouco diferente Visto que a galera Vai Todo mundo em peso Vai no Flamengo Não adianta 70% ali da liga Vai no Flamengo Aí depois Aí depois fica se perguntar Por que eu não ganhei? Porque vai no óbvio Vai muito no óbvio ali Às vezes o óbvio vai dar certo Mas tem que ter aquele diferencial Também nesse tipo de sala Tem que ter o diferencial Não adianta Por exemplo Ontem apostaram Muito no Fluminense Apostaram Deu certo Apostaram na defesa No ataque Apostaram bastante no ataque Se deram mal Porque quem imitou Foi a defesa Aí é que está o diferencial Entendeu como é que funciona O negócio? Ou seja Colocou toda a defesa Do Fluminense Aí tentou colocar ali Os atacantes Os meias Não deu muito certo Porque os meias que imitaram Ou foram do Atlético Paranense Do Atlético Mineiro Ou os atacantes Do Atlético Paranense Do Atlético Mineiro Ou o Sornoso ali Que foi um diferencial O Guilherme Varela ali Do Boca Juniors Nem foi o Benedito Então Já sabe como é que é Tem que ter um diferencialzinho Não adianta só ir no óbvio O óbvio Com todos os jogadores De um time só Não vai dar muito certo Tá bom? Então Fechamos assim Vamos tirar os filtros E agora vamos Para os nossos meias Cara Nath Fernandes Voltou Se não me engano Ele não jogou No jogo passado Então é uma ótima Nath Fernandes Que jogou inclusive No Atlético Mineiro Eberton Ribeiro Vem muito abaixo Vem numa fase bem ruim Eu não colocaria Mas é uma opção ali Visto que o jogo É bem fácil Bem favorável Para o Flamengo Não diria fácil Riu Escartilho Aqui Do Esporte Cristal Jogou ali diante Do Palmeiras É um cara mais Para média básica Rony Média básica Estevam Pabez Média básica César Fuentes Aí já é um cara Mais interessante Cristian Ortiz Do Barcelona Esse cara mitou Na primeira rodada Vamos colocar ele aqui Jogando em casa Vamos ver se dá Dá certo ali Porque É um cara que Apesar de ter feito gol Não me traz Tanta confiança Vou colocar o Leonardo Gil Também jogando em casa Jogador do Colo Colo Principal jogador ali E vamos fazer o seguinte Galera Renata Augusto Está fora Dela Cruz Paulinho São nulos ali Quinhones Cara Vamos de Ignacio Fernandes E Ignacio Fernandes Vou colocar aqui O Everton Ribeiro No banco E aqui no nosso ataque Vou começar por baixo Aqui A gente tem o Gaston Verona Que é Cara do Argentino Júnior Jogando contra o Corinthians Fora de casa Não sei se é uma boa Colocar ele Cristian Barleta Uma opção ali Mais uma opção Que é a mais aposta Do que tudo Rony Fernandes Ali do Bolívar Marcos Bolados Brenner Gabriel Ávalos Gabriel Ávalos Eu acho interessante Também um atacante Do Argentino Júnior Mas é um jogo bem difícil Lucas Beltran Foi que fez gol Centravante Ali do River Plate Roger Guedes jogando em casa O cara está na fase absurda Está jogando muito E aí eu vou de Pedrão Da massa E cara Estou em dúvida ali Se eu coloco o Gabigol Ou o Lucas Beltran Mas eu acho que o Gabigol Seria a melhor opção Ali disparado Só que eu vou fazer o seguinte Como eu não vou dar uma de bobo Eu vou colocar o Everton Cebolinha Aqui no antinegativo Vou estar colocando aqui O Gabigol Para fechar o nosso time ali Eu poderia até mudar aqui Tirar o Everton Ribeiro Porque eu vejo Esse cara aqui o Juliano Também numa boa fase Pode ser que ele Entregue ali uma pontuação Porque ele vem dando assistência Bastante aí É um cara que joga pouco ali Tem uma certa dificuldade ali Também porque A minutagem é baixa Mas esse daí é o nosso time Fechamos assim dessa maneira Vou confirmar aqui para vocês Aí um time um pouco diferente Mas não fugindo ali Das prioridades da rodada Que são os melhores ali O Roger Guedes por exemplo O Pedro O ataque do Flamengo Que é uma boa para a rodada O River Plate aqui Pela necessidade de vitória Eu acho até que aqui Por exemplo O Lucas Beltran Seria uma boa Mas tem a questão Do Gabigol Bater o pênalti também Pode ser uma boa ali O Everton Cebolinha Entrega a média básica É um cara que pode entrar No segundo tempo Também fazer gol O Pedro É um centroavante Um dos melhores centroavantes Do Brasil O cara marca gol mesmo Ele precisa de pouco tempo Ali dentro de campo Então pode ser Ou Beltran Ou então O próprio Gabigol Aqui Ou então tem outras opções O próprio Iro Alberto O Gabriel Ávalos Que eu falei para você Mas aí Seria contra a defesa Do Corinthians Fora de casa Seria bem mais complicado Ali para ele E tem outros nomes Por exemplo O Pablo Hervias Aqui do Bolívia Diante do Barcelona De Guayaquil Também é uma ótima opção Mas é um cara Que é mais Reserva Não é um cara Que é titular Ali absoluto Desse time Cara Vamos Esse Esse Frid Cara O Francisco Fridzelski Esse cara aqui Ele jogava Ali se eu não me engano Não sei se era Na equipe do Melgar Ou do Alcas Ele é artilheiro Esse cara Veio para esse time Aqui do Barcelona De Guayaquil Ele não fez Uma boa pontuação Mas ele é um cara Muito bom É um jogador Ali que gosta De fazer gols Também Eu conheço Ali Marcos Bolados Também Deixa eu ver aqui Coroso Acho que é isso Galera Vamos de Gabigol Mesmo Jogo em casa Muito favorável Então Não pode deixar De fora Então Fechamos assim Nosso time Vou deixar na tela Para vocês Tamo junto Se você gostou Do nosso conteúdo Deixe seu like Se inscreve No nosso canal Valeu Falou Até mais